Oi gente, tudo bem? E o vídeo de hoje é um bolo que a gente faz com maçã, que fica bem diferente, é muito fácil, fica um bolão. Eu espero muito que vocês gostem, então bora aqui para o vídeo. A gente vai usar duas maçãs. Eu vou descascar primeiro, porque a gente vai usar as duas coisas, tá? A casca também. E gente, já deixa aquele like aqui embaixo para vocês não esquecerem, porque esse bolo é tudo de bom. Lembrando que as maçãs aqui estavam lavadinhas, tá? Agora eu vou reservar aqui a casca e vou fatiar as duas maçãs. Lembrando, eu estou usando duas unidades, mas dá para fazer com uma também, tá bom? Ó, gente, eu fatiei elas dessa forma, porque do jeito que a gente vai usar elas aqui, eu achei que vai ficar mais legal, tá? Agora vamos reservar aqui no cantinho. No liquidificador, eu vou colocar dois ovos, meia xícara de chá de óleo, quem quiser usar margarina ou manteiga, são duas colheres de sopa. Coloquei uma pitadinha de sal e agora eu vou acrescentar as cascas da maçã. Meia xícara de chá de leite, lembrando que a minha xícara é a de 240 ml, tá bom? Uma xícara de chá de açúcar e vamos bater isso aqui por um minutinho. Gente, lembrando, tem gente fazendo confusão com ml e gramas, tá bom, gente? Presta atenção nisso daí. Olha só, a gente bateu isso aqui por um minutinho, vamos passar aqui pra vasilha. Agora eu vou estar acrescentando a farinha de trigo, que são duas xícaras de chá de farinha de trigo. Coloca assim aos pouquinhos e vai misturando. É muito fácil de fazer esse bolo, gente. Qualquer um pode fazer. Agora a gente vai acrescentar uma colher de sopa de fermento pra bolo. Mistura assim, delicadamente. Olha como fica linda a massa. Vou untar aqui a minha forma, pode ser com manteiga ou margarina. Vou colocar um pouquinho de farinha de trigo. Dá uma batidinha pra espalhar. E vamos passar essa lindeza pra cá. Vocês repararam que eu não coloquei canela na massa, tá? Quem gostar, pode colocar. Mas eu prefiro colocar a canela polvilhada por cima das maçãs. Agora eu vou dar uma espalhadinha assim. E a gente vai colocar aquela maçã fatiada. Como vocês viram, eu não coloquei nem vinagre, nem limão. Pra ela não escurecer. Porque é muito rápido, gente, pra fazer esse bolo. Então nem precisa. Mas quem quiser, pode, tá bom? Vamos espalhar elas aqui. Lembrando mais uma vez que dá pra fazer apenas com uma maçã. Se você tiver uma só aí na sua fruteira, dá pra fazer. Agora, gente, eu vou polvilhar um pouquinho aqui de canela em pó. Que é opcional, tá bom? Uma colherzinha, duas, vai aí do seu gosto. Vamos levar pra assar. Passar por 30, 35 minutos, mais ou menos. Passa uma espátula pra ele desenformar melhor. E agora, gente, eu vou polvilhar um pouquinho de açúcar. Pode ser o açúcar refinado, pode ser o açúcar cristal, o de confeiteiro. Qualquer um que você tiver aí na sua casa aí. Que vai ficar ótimo. Que é opcional também, tá bom, gente? A quantidade aqui do açúcar. Olha que coisa mais linda, gente. Esse bolo dá pra vocês fazerem pra vender. Que vai ser sucesso garantido. Ele não fica com aquela massa muito doce. Porque a gente colocou apenas uma xícara de açúcar, né? Fica sensacional. A sua casa fica muito cheirosa. Com aquele cheirinho da maçã, sabe? Muito maravilhoso. Façam aí. Depois vocês voltam aqui pra me contar o que vocês acharam. Olha isso, gente. Muito fofinho. Fica uma massa úmida. Maravilhosa mesmo, de verdade. Lembrando, vou deixar certinho os ingredientes aqui embaixo no box de informações. Quero agradecer a todo mundo por estarem sempre aqui comigo, deixando um comentário, compartilhando, deixando o like. Muito obrigada, gente. De coração. E mais uma vez, peço que vocês prestem atenção nos ingredientes, tá? Que é diferente o ML da xícara com a pesagem dos ingredientes, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!